Bem, vamos ao Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, enquanto há ouvintes, ligando para cá, imitando mulheres que estão em cima de cavalos a ferir de motas, para ganhar um DVD. É isso aí. Sim, senhor. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta em Montevideo, cartões de Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades, e I Love Summer Home's Place, prepara-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. Título deste episódio, Nascem gaiatos aos pares, enquanto polícias são massajados, situações graves e tensas, que, para descontrair, devem ser acompanhadas por uma vida cujos ingredientes tenham já atravessado o sphincter de um animal. O Homem que Mordeu o Cão. Magnífico timing. Bom, fez-se história numa maternidade americana, num sírio chamado Billings, no estado de Montana. Fez-se história e o staff ia indo à loucura, porque não é todos os dias que se dá uma sucessão imparável de partos de gémeos. Aconteceu na semana passada, de repente, mães... Em Billings. Billings. Falam duas línguas? Ah, as pessoas falam sim, sim. Desculpa. Bravo. Mães começam a dar à luz aos pares numa odisseia que começou às oito da manhã e acabou ao meio-dia. Em cinco horas, seis crianças nasceram de três mães. Eu acho que isto devia passar a ser a regra. Toda a gente devia dar logo à luz duas crianças. De preferência, um rapaz e uma rapariga. Porque, eu já vos explico porquê. Para já, eu acho que... Há uma coisa que eu defendo há muito tempo. O ser humano devia ser um bocadinho mais como as cadelas. Devemos ter ninhadas de imediato. Por que é que tu dizes isso? Porque és homem, não é? E porquê? Não, mas repara que há vantagens. Quero tirar a partir do cartão famílias numerosas que alguns supermercados têm e que diz que dá descontos. Eu sempre que vou a esses supermercados, viro-me para o meu filho e digo-lhe... Porquê que não é estresse, caramba? Eu quero esses descontos gostosos. Nos Estados Unidos, começa quase a haver um departamento na polícia para combater casos ilegais de massagens. Cada vez há mais destes estabelecimentos. Muitos têm sido prontamente fechados pelas autoridades. A maneira como as autoridades atuam é que tem sido alvo de acesos de debate, com muita gente a questionar. É para isto que vai o dinheiro dos contribuintes? E isto vem a propósito de um recente fecho de uma casa destas, num sítio da América chamado Hallandale Beach, e da detenção das senhoras que lá trabalhavam. Para isso acontecer, o que se passou foi que um polícia teve de se submeter a uma massagem que durou 30 minutos e na qual o polícia em questão esteve todo nu. E a polícia local defende-se, dizem eles, para levarmos a cabo este trabalho, temos de nos fazer passar por clientes e ganhar a confiança destas mulheres antes de as prendermos e fecharmos os estabelecimentos. O que as pessoas mais críticas questionam é seria preciso o agente da autoridade estar tanto tempo nu a receber uma massagem antes de levar a cabo o objetivo da sua missão? Eu quero pôr-me aqui do lado da autoridade, porque aquilo é malta que tem um trabalho duro. E se puderem aproveitar a massagem, eu digo que sim, que aproveitem. Mesmo para as senhoras que massajam, se fizerem um bom trabalho, quem sabe se a própria autoridade não as ajuda a reintegrarem-se de forma legal e se a qualidade do amarfanhamento não for boa, aliás, se for boa, se isso não acabará por servir de atenuante. E neste caso específico, a polícia afirma em comunicado, e eu adorava ler este comunicado na íntegra, porque deve ser muito bom, a polícia afirma que o agente de serviço efetuou a detenção depois de lhe ter sido feita uma massagem bastante boa nas costas e que ele parou no momento em que a profissional da massagem lhe propôs que ele se mirasse de barriga para cima e que levassem a massagem a um outro nível. E nesse ponto o senhor guarda disse, não, isso já é um pouco demais, está presa. Eu louvo a capacidade desta gente de terem pessoas todos nus. Nunca seria capaz de fazer o meu trabalho todo nulo e vocês sabem às vezes que eu já tentei fazê-lo aqui. Não, mas eu agradeço que não o faças. A humanidade agradece. A humanidade agradece. Eu acabo sempre por me vestir para poder fazer isto bem. Bom, o ano passado um novo tipo de café fez a sua entrada em cena no mercado, um café muito especial, e não me refiro outra vez àquele casal que descobriu que há vantagens em tomar café através de colistere. Falámos aqui há umas semanas nesta rubrica e fizeram furor. Não, este café é feito de grãos de café extraídos das fezes de elefantes. É lá. Aparentemente os grãos de café dirigidos por um elefante ficam com um magnífico sabor. Não é digerido, disseste dirigidos. Não foi. Digerido, caramba. É segunda-feira. E isto paga-se. Este café extraído dos truncos do elefante custa 1.100 dólares por quilo. Olha, eu é que não bebo do loto bavar. Agora imagina que bicas caras estas feitas de cocote para que deram-me. Mas diz quem já provou, o sabor é extremamente suave e orgânico. Orgânico? Admite que sim. Quanto à suavidade, deixas algumas reservas, mas posso dizer eu que sou esquisito. Posso dizer eu que sou esquisito. Bom, agora há uma marca japonesa de cervejas, que é a Sankt Galen, a levar esta moda de caca de elefante mais longe. Eles acabam de lançar uma cerveja com extrato de café extraído das fezes de elefante. O nome da cerveja é Unkonodukuro. Pois, faz sentido. Parece que é um trocadilho já que Unko é o calão nipónico para fezes. As críticas a esta nova cerveja são entusiásticas. Eu li uma na internet. Há um tipo que diz ter ficado arrebatado com o sabor e com os aromas mornos que lhe preencheram todo o corpo. Palavras dele. Diz que bebeu três seguidas. Os aromas mornos? Sim. Bom, três cervejas de fezes de elefante bebeu ele seguidas. Diz-se que isto pode iniciar toda uma moda de produtos alimentares gourmet feitos à base de caca de elefante. Fala-se já em brownies. Nunca a palavra brownie fez tanto sentido. Por que é que a humanidade não está quieta em algumas coisas? Por que é que isto tem que acontecer? Depois das dez vamos ver quem é que ganha os DVDs de Como Desenhar Mulheres, Motos e Cavalos. Estou ansioso. Ansioso por ouvir a performance dos nossos ouvintes. Vamos ouvir os nossos ouvintes depois das dez da manhã. O desafio era que imitassem uma mulher que está em cima de um cavalo a fugir de uma mota. A culpa foi do Vasco. Eu venho de Sambique com ótimas ideias. Sim, sim, estou a ver que sim. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta de cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Home's Place. Prepare-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. O Homem que Mordeu o Cão. E atenção, depois da...